Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui começando uma nova série no canal que vai ser Dead Rising 3 E se vocês apoiarem essa série bastante, ela vai continuar aqui no canal, beleza? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal e me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo E também tem um grupo aí no Discord, o link vai estar aí na descrição, chega mais pra gente estar trocando uma ideia lá, beleza? Então vamos aqui galera, vamos lá, moda história, vamos lá, recomeçar história, vamos lá, novo jogo Competidor, jogo corrido, casual, difícil, não, vamos jogo solo né? Isso aqui eu acho que pode entrar jogadores no meu jogo Vamos jogar solo, mano, senão vai dar confusão ainda no nosso jogo Um monte de armas de combo Velho, e esse jogo eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é de mundo aberto E esse jogo é muito bom Só vamos aqui galera, deixa bastante likes aí pra apoiar essa série E aí Amém. 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 Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer. Merda. Tem alguém lá dentro? Não sei porque diabos me ofereci pra isso. Mano, que início foi esse, galera. Mano, que início foda desse jogo. Beleza, tem que pegar comida. Tem que ver os comandos. Pressione X para consumir itens. Beleza. Mais comida. Rosquinha aqui. Mano, que início. Galera, já vai deixando o like aí, mano. Pra fortalecer essa série. Vamos lá. Pressione pra ataque fraco. Vamos lá. RB para acessar o inventário. Calma aí. Beleza, eu só tenho essa chave. Que isso, mano. Joguinho top demais. Eu já tinha pensado em trazer esse jogo, galera, há muito tempo aqui no canal. Mano, tem como pegar tudo. Olha isso. Mano, eu quero a chavinha que eu tava. Essa aqui, ó. Eu acho que essa parra vai ser melhor, hein. Se a gente encontrar zumbi aqui, vou dar uma pasada nele. Vambora, vamos continuando. Encontrar suprimentos. Beleza, segure Y para dar um ataque forte. Nossa senhora, apalhada, mano. O cara é o Hulk. Oi! Alguém aqui? Beleza, o A pula. Tem que explorar o túnel. Mas tá bem escuro aqui. Que que é isso, mano? Pior que nem tá dando pra ver direito. Aqui, ó. Tem comida aqui. Rações. Dá pra comer ração? Consegui comer ração. Eu quero a pá. Tem mais armas aqui, ó. Deixa eu ver. Cadeira de escritório. Bom, cadeira de escritório eu não quero. Vambora. Pegar a pá. Vamos sair daqui. Mano, o jogo começou... Gostei, gostei do início do Dead Rising 3. Começou insano aqui. Tá bom que eu já achei uma lanterninha. Caraca, mano. Eita lasqueira. Mano, olha o tanto de zumbi que tem ali. Nossa, olha o tanto de zumbi, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui que é onda de zumbi. Que isso, mano. Vambora, vambora, vambora daqui. Perda, perda, perda. Mano, tem zumbi demais. Aí, ó. Rasca fora. Mano, tem zumbi demais ali atrás. Ai, filha da mãe. Nossa senhora. Vem não, zumbi. Matou? Morreu não. Vou pegar a pá aqui. Cadê a pá? Gente, perdi a pá. Vem que eu vou dar paulada na sua cabeça. Nossa, sai o sangue de tudo aqui. Tem como pegar o loot de zumbi? Não. Uma parafusadeira. Eu quero pegar. Beleza, eu consegui pegar a parafusadeira, mano. Cadê o zumbi? Vem. Mano, cada susto, velho. Não, eu quero a parafusadeira. Ó. Nossa, eu joguei a prafusadeira. Mano, eu tô dando... Olha a arma, mano. Esse jogo, galera, tem como pegar tudo. Ai... Nossa, explotando aqui, ó. Vamos eliminar esses zumbis aqui. Não arrancou os braços. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ó, tem como explodir ali, ó. Não vou nem mexer. Se isso aqui explodir, eu tô ferrado. Vamos sair fora. Vamos sair fora daqui. Ah, zumbi. Vambora, mano. Bora, bora, bora. Ó, pior que tá muito escuro aqui. Não sei como é que faz pra correr rápido. Ó, o bem é pra trocar de arma. Deixa eu ver o Y. O Y é pra dar um ataque forte. Aí, ó. Consegui sair do túnel. Que diabos? Merda. Não tem saída. Explodiram pra fechar. Merda. Tenho que voltar pra lajonete. Nossa, vou ter que voltar. Ele entrou no túnel, só que o túnel tá fechado. Não, ele deu a volta. Voltou tudo. Tem zumbi demais. Nossa, vai arrebentar a grade. Agora ferrou, mano. Igual pode correr. Perna pra quem tem. Um carinha meteu o pé, ó. Deu a volta. Tá cheio de zumbi dentro do túnel. Meu Deus. Mano, tem zumbi demais nesse jogo. O cara desmaiou ainda. Ah, merda. Mano, olha o início desse jogo. O avião, mano. Caraca. Gostei, galera. Do início desse jogo. Gostei demais, mano. O jogo é da Capcom. Junto com a Microsoft. Just keep walking. Dead Rising 3, mano. Galera, deixa um like aí, mano. Pra fortalecer essa série aqui no canal. O jogo parece ser bom demais. Mano, tem como pular isso aqui, não? Pronto. Pronto, galera. Eu pulei aquela parte ali, aquela introdução do jogo. E vambora. Mano, eu só tô com esse cutelo. Eu queria tá com aquela... Parece que eu perdi ela, mano. Nossa, é um avião caído ali. Meu Deus, que tanto zumbi. Eu não sei como que corre, galera. Caraca, mano. No zumbi virou pó ali. Nossa, tem uma sobrevivente ali, ó. A Emily. Ah, vai virar zumbi. Ó, já era. Mano, tem sobreviventes ali, ó. Deve ser o sobrevivente... Nossa, explodiu. Caraca, mano. Tinha dois sobreviventes. Os dois já morreu. Aí, tem a besta aqui, ó. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. No início do game, já tá dando as armas foda. Pega, pega a besta. Olha a arma que eu tenho, mano. Olha a arma que eu já tenho aqui, galera. Tem pontos de munição. Vou deixar ela pra usar na hora que a gente estiver precisando mais. Pedaço de... Pedaço de carne. Ai, carai. Não, pedaço de braço, mano. Achei que era pra comer. Eu achei que era pra comer. Nossa, tem como pegar tudo no jogo pra bater no zumbi. Nossa, pegou fogo. Onde que é a minha vida? A minha vida tem quatro quadradinhos ali. Meu Deus, tem zumbi demais nessa bagaça. É, esse é o único caminho de volta. Não sei como que correm, mano. Isso é muito doentio. Mas tá tudo explodindo. Nossa senhora. Mano, eu preciso de comida. Depois eu vou ter que procurar comida aqui. Eu só tô com dois quadradinhos de vida. Mano do céu. Olha esse tanto de zumbi, galera. Não, mas isso não é sério, não. Tem a comida aqui, ó. Caraca, velho. Não, não. A rosquinha caiu nos zumbis. Tomar banho, mano. Olha que tanto de zumbi. Meu Deus. Mano, esse jogo é foda demais, galera. Mano, não tem como eu bater de frente com essa horda, não. Vou pulando aqui, ó, pelos carros. Já sobe. Olha o tanto de zumbi, galera. Caraca, mano. Pegar essa tábua aqui. Não, mano. Eu quero a besta, cara. Ele fica jogando as armas fora. Peraí, eu quero ficar com a besta. Eu quero trocar essa arma aqui, ó. Vem. Eu tô com aquelas... Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Tinha uma tábua aqui que eu queria pegar ela. Essa aqui, ó. Vem, zumbi. Fica mais fácil me matar ele com a tábua. Nossa, minha vida não tá boa. Garrafa d'água. Nossa, consegui recuperar bastante aqui da vida. Pronto. Bora, bora, bora. A besta tá aqui ainda. Caraca, mano. Vamos pulando pelos carros aqui. Galera, tem muito zumbi. Mas muito mesmo. Nossa senhora. Caraca, velho. Sai. Agora eu enfesei aqui. Parece que a gente vai ganhando pontos quando vai matando zumbi. Os gráficos do jogo tá bom demais. Será que é aqui? Não. Cerveja, mano. Cervejinha geladinha. Bora. Tem como pegar tudo que tá no chão. Praticamente tudo. Beleza, minha vida já tá cheia. Tem outra chave aqui, ó. A madeira não dura muito. Ah, graças a Deus. Olha esse jogo, mano. Que início... Insano. Ó, tem sobreviventes aqui. Preciso sair daqui. Tem família pra encontrar? Pais? Não tenho. Nem eu. Às vezes é melhor assim. É a sua última dose? A gente tá quase sem dinheiro. Sabe? Se sua turma recebesse os chips de Zombrex como gente responsável, não estaríamos nessa bagunça. Essa gente rastreada por GPS são prisioneiros. Eles seguem a lei. Esses chips de GPS têm Zombrex. Impedem que os infectados virem zumbis. Então não funcionou muito bem? Olha lá pra fora. Vocês ilegais só causam encrenca. Dá pras duas calarem a boca? Vão ouvir a gente. Sabe por que não se acalma aí, cuzão? Enquanto estiverem lá fora, a gente não tem com quem se preocupar. Nossa senhora! Ó, chamou a atenção dos zumbis. E o bom que o jogo é português, né? Ó, o cara tá com a arma. Se eu soubesse de alguma coisa de quando era vivo. Todos nós vamos morrer. Não! Ó, a mulher é louca! Que isso, mano? A mulher saiu do nada! Me ajuda! Não! Ah! 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 Jesus! Vamos, pessoal! Preparem-se pra correr! Pra onde a gente vai? Minha garagem. Em Ingleton. As paredes são grossas. A gente ganha tempo pra pensar. Talvez a TV funcione. Se vamos sair daqui, tudo bem. Mas não vou pra garagem. Tem gente me esperando. Garota! Você tá melhor com a gente. Eu vou me arriscar. Nick! Esses zumbis vão entrar aqui a qualquer instante. Temos de fazer algo. Nada pra combater eles. Você é bom pra consertar coisas. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu monto alguma coisa. Ó, a gente vai ter que montar alguma coisa pra impedir esses zumbis de entrar. Tem a marreta. Já vou montar um projeto, galera. Como é que eu faço pra me montar um projeto? Combinar armas. Olha, eu posso combinar as armas. Eu vou pegar aquele negócio de serrar com a marreta, mano. Mas como é que eu faço pra negociar? Encontre projetos e combine as peças listadas para criar armas poderosas. Segure RB pra abrir o inventário. RB. Tá, mas como é que eu faço pra... Beleza, galera. É só apertar o A, mano. Que dá pra montar o combo. Que louco, mano. Já vamos montar uma arma foda no início do game. Olha isso, velho. A marreta com o negócio. E agora? O que eu tenho que fazer? Certo, pessoal. A gente tem que sair pela porta dos fundos. Tem que fazer isso aqui. Porta dos fundos. Cadê? Vambora. Já tô com dois sobreviventes na cola minha. Meu Deus. Nossa, olha essa arma, galera. Nossa, sai... Nossa, vamos picar a zumbi. Não, matei a mulher. Sai daí, minha filha. Mano, eu dei uma... Quase que eu mato a mulher. Vambora, 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 vambora. Aí, cara. E esse jogo, galera, tem hostil, mano. É praticamente um zumbi, só que bem melhor. Vem, 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 vem. Mano, que arma foda essa aqui. Como é que eu faço pra sair daqui? Abaixar a barreira. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus do céu. Nossa, eu tenho... Meu Deus, entrar no carro. Tem como dirigir também? Galera, olha essa horda de zumbi. Mano, tem como dirigir. Eu nem sabia que tinha como dirigir nesse jogo. Caraca, mano. Tem zumbi demais. Vai, 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 vai. E ele mostra quantos zumbis eu já matei. Eu já matei 86 zumbis. E a gente vai ganhando pontos. O que é a pra deparar, mano? Ah, tá. DP... Derrapar. Beleza, freio de trás. Nossa, tem um sobrevivente aqui, ó. Entra no carro, mano. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra no carro, mano. Nossa, o sobrevivente sempre atrapalha, hein. Ó, já matei tudo aqui já, ó. Ah, beleza. Não vai vir com nós, não. Tava matando os zumbis aqui achando que ele ia entrar no carro. Vambora, vaza, 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 vaza. Como é que eu vou fazer? Me dá a volta por lá, ó. Ó, vou quebrar o carro todo. O carro já tá começando a sair fumaça. Mano, nesse jogo tem zumbi demais. Meu carro vai estragar. É, galera, o bom é que esse jogo ainda é mundo aberto. Meu Deus, é ali, ó. A garagem da mulher. Vambora, desce, 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 desce. Nossa, bem que eu vou dar uma matada nesses zumbis aqui. Nu, que arma boa. Bora, 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 bora. Entramos, galera. Conseguimos chegar aqui, mano. Tem zumbi demais nesse jogo. Meu Deus. Tranca aí, parceiro. Achei que a gente não ia conseguir. A cidade toda tá ferrada. Pelo que sabemos, o país todo tá. Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo. É melhor olhar em volta, conferir se não tem mais nenhum deles aqui. Zumbrax, mano. Se isso acontecer, deviam rastreá-los. Não é pra isso que devia ser? Tá limpo. Isso não devia acontecer. Nada disso devia acontecer. Precisamos de notícias. Vamos descobrir o que tá acontecendo lá e quando a ajuda vai chegar. Mano, o cara já tá morto. Droga. A TV pifou de novo. Vou ter que mexer nos cabos. Devo levar algumas horas, Nick. Vamos ver se você encontra alguma coisa lá. Mas toma cuidado. Beleza. Esse foi o início do jogo. E esse jogo, galera, é mundo aberto, mano. Tem como a gente sair aqui desse lugar que a gente tá pra explorar a cidade toda. Nossa, mano. Ó, já chamou um rádio. A merda. Ei! Ei! Espera! Oi. Por favor. Pode ajudar? Estamos presos, hein? Calma, cara. Tô vendo sua boca mexer, mas não escuto nada. Que? Tô te ouvindo, cara. Seu microfone tá detonado. Droga! Tô te ouvindo. Consegue me ver, né? Pode ajudar? Você é tira? Se eu sou tira. Ah, essa é boa, cara. Eu sou um gerente de saneamento. Um... Um técnico. Eu não... Eu saí correndo quando aquela merda aconteceu, cara. Me escondi em uma sala de vigilância. Aquela merda de defesa civil contra os zumbis, o TCC. Tinha um corpo segurando a porta aberta, então me tranquei aqui bem rápido. Me chamo Jamie Flint. Nick. É... Tô vendo sua camisa, vaqueiro. O negócio é o seguinte. Você é o único pra quem eu posso ligar. Ai, cara. Mas tá tudo bem. Eu tenho um pacote de salgadinho e um monte de monitores. Um pacote de salgadinho. A entender o esquema do sistema de defesa civil. É bem louco. Ei, não larga essa coisa, cara. Vou ligar de volta. Se encontrar alguém vivo precisando de ajuda. E... Acho que... Você também pode me ajudar com outras coisinhas. Se estiver a fim. Então, escuta... Ah, os ilegais têm uns esconderijos bons espalhados pela cidade. Tem um motel. Ó, tem uns esconderijos espalhados pela cidade. É, perfeito. Pro pessoal esperar essa coisa. E também é bom pra guardar coisas, então. Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde. Vambora, mano. Acho que agora a gente vai ter que explorar aqui, galera, a cidade. Opa, tem arma aqui, mano. Pistola eu quero. Lanterna. Pistola. Beleza, eu tenho três armas. Eu tenho o pé de cabra. Acho que eu vou pegar ele. Tô com um lugar vazio aqui. E o pé de cabra. Vamos sair aqui fora, mano. Só pra gente dar uma olhada rapidão. Olha o tanto de zumbi que tá aqui, galera. Até que aqui perto não tem muito zumbi, ó. Tem mais zumbi lá pra frente. Tem uma gatinha, mano, no motel. Que isso? Olha o tanto de zumbi ali em cima, mano. Tem zumbi demais. Galera, mano, no próximo vídeo a gente continua aí. Deixa eu voltar lá pelo caso seguro. Eu queria ver como que corre. Aqui é pra bater. Aqui é pular. Deixa eu ver a LT. Ah, aqui é pra arremessar. Nossa senhora. Olha o louco. Deixa eu pegar minha arma de volta. Isso aqui é pra arremessar a arma. Isso aqui é o inventário. Ah, pra correr aqui, galera. Agora eu achei. É um LB, mano, pra correr. Então deixa eu entrar de novo aqui na base. E fechar a porta. Como é que eu faço pra fechar essa porta? Tem como fechar a porta não, mano? Eita, galera. A porta fica aberta aqui. Mano, mas não tem como eu fechar a porta. Vai vir zumbi. Vai entrar zumbi aqui dentro. E já tem objetivo, ó. Pra gente fazer. O próximo objetivo aqui, galera. É explore enquanto Honda está ocupada. Porque a Honda está arrumando a televisão. Aí a gente vai ter que explorar a cidade aí no próximo vídeo, beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Deixa bastante likes aí. Pra fortalecer essa série. Eu curti demais este jogo, mano. O jogo parece ser muito bom. Então deixa bastante likes aí, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí E aí